Ouça o que o Senhor tem pra você hoje e Ele te diz assim, se você soubesse o que Ele tem preparado pra você, você não deixaria a dúvida permanecer no teu coração, você não teria dúvida do propósito que o Senhor tem pra tua vida. Se você conseguisse imaginar o tamanho da grandeza do poder de Deus sobre a tua vida e o quanto o Senhor te ama, você não permitiria duvidar que você vai viver tudo aquilo que Ele preparou pra você, pois você vai viver. Pois quem te prometeu não é homem para mentir e muito menos filho do homem para se arrepender. O Senhor te diz, grandes são as tuas vitórias e você irá receber. Grandes serão as tuas vitórias vinda da parte de Deus, pois é Ele quem luta por você. Quando o Senhor te diz assim, filho, filha, vai em frente, pois eu garanto a tua vitória. Vai, não olha pra trás, não olha o que você está deixando pra trás, pois o que ficar para trás é porque não será parte do teu presente e muito menos do teu futuro. Você precisa entender que tem coisas que é necessário continuar lá atrás no teu passado, pois o teu futuro o Senhor está cuidando e acrescentará somente o que é necessário pra essa caminhada. Pois tem coisas que não é necessário você carregar, tem coisas que são desnecessários você suportar. Então não se preocupa e não duvida do que Deus vai fazer na tua vida, pois muitas das vezes você tem clamado ao Senhor, você tem clamado ao Senhor por socorro e o silêncio permanece. Muitas das vezes você tem clamado ao Senhor por provisão, por uma resposta e o silêncio permanece. E o Senhor te diz assim, a minha obra será concretizada na tua vida e não é necessário. que você venha ter respostas de homens, mas a resposta de Deus será assim. A promessa se cumprindo na tua vida. Creia, pois o Senhor é fiel contigo. A promessa se cumprindo na tua vida.